Os valores das custas judiciais de competência do Superior Tribunal de Justiça vão ser reajustados. A nova tabela começa a valer em fevereiro. Os novos valores foram estabelecidos por uma instrução normativa que passa a valer a partir de 1º de fevereiro. A revisão de preços é restrita aos processos físicos e modifica as tabelas de custas judiciais e do porte de remessa e retorno dos autos de competência do STJ. O reajuste leva em conta a inflação oficial do país, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, e atende à regra de correção anual prevista em lei. O site do STJ traz os detalhes dos novos valores das tabelas de custo do tribunal. É possível tirar dúvidas pelo balcão virtual ou ainda aqui no Espaço do Advogado. Quem preferir pode enviar um e-mail para informa.processual.just.br ou ainda entrar em contato com o atendimento judicial pelo telefone 61-3319-8410, das 9 da manhã às 7 da noite.